Metformina prejudica os rins? Que história é essa? Por que tantas pessoas colocam essa dúvida nos comentários e me perguntam qual que é a relação entre a metformina e a função dos rins? Será que ela prejudica ou não? Bom, vamos lá. Primeiro, temos que entender que a metformina é a medicação mais utilizada no mundo para o tratamento do diabetes tipo 2. 3. Ela ajuda na sensibilidade à insulina. Ela não aumenta a produção da insulina, mas faz com que a insulina consiga ter uma melhor ação reduzindo assim os níveis de glicose. A insulina é um hormônio que regula essa parte do metabolismo da glicose. Então ela tira a glicose do sangue e coloca dentro das células que nosso corpo necessita de insulina. Sem a insulina, o corpo humano não consegue sobreviver. Então a metformina ajuda nesse controle do açúcar no sangue, sensibilizando o corpo ao hormônio insulina. O que acontece é que ela não prejudica a função dos rins. Mas por que as pessoas falam isso? É porque a pessoa que já tem problema nos rins, principalmente uma taxa de filtração, uma função renal menor que 30%, essa pessoa não pode utilizar a metformina porque tem um risco de ocorrer o que se chama de acidose lática, que é uma complicação do uso da metformina. Então é por isso. Ela não prejudica, mas as pessoas que já têm um prejuízo da função não podem utilizar. Se essa dica foi útil para você, deixa seu curtir aqui, comenta, compartilha. Fala se você já usou a metformina. Um abraço!